Hoje eu quero falar com cada família do nosso estado, deixando uma mensagem de fé e esperança. Natal é tempo de comunhão e fraternidade. Eu desejo que o nascimento de Cristo ilumine todos os lados, emanados pelo espírito de Pai e pelo sonho de construir uma terra com mais justiça para todos nós. Meus amigos e amigas maranhenses, recebam meus votos sinceros. Um feliz Natal e de um ótimo ano em 2016. Obrigado.